Ok, Burke. Devagar e sempre. Ok, é isso aí. Parece que vai desmoronar. Mais um pouco. Tira daí e bate na lateral. Tá, vê se consegue subir acima disso, Burke. Coloca em cima da casa e usa os dentes para empurrar para baixo. Vamos cortar essa casa para depois poder empurrar desse lado. Meu coração está disparado. Eu quero ir buscar o voo. Esta é a zona final. Este é o ponto final. Tem que estar aqui.